Com diversos apoios aí, com vocês agora, Critical Debbie, obrigado pela presença mano, arregaça, tamo aqui com você, daqui a pouco a gente atravessa o Danozinho Line aí. Transcrição e Legendas por Query 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí 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 Eu não queria vir aqui pra dar rio 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 Eu não queria vir aqui pra 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 rio Tchau, tchau, tchau Oi, oi, gente, saudade do Swarbeige, lembra da visão? Oi, 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 gente, saudade do Swarbeige, lembra da visão? Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá O CDJ obrigou o Rewind, porque, ó, travou aqui, ó Ele obrigou, ó, o bagulho é tão pesado Eu desliguei, eu desliguei, eu desliguei, eu desliguei Porque assim, ó Quando o N entra em loop de emergência, tem que desligar, vai, esquece, tem que desligar Isso mesmo, da visão, isso mesmo, isso mesmo, ó, vamos lá, de novo Vixe Maria, tá pesado, o pendrive tá pesado O pendrive tá pesado, tá cheio de informação, ó, nem bagulho nem que... Agora vai, agora vai Vê lá, vê lá Isso mesmo Obrigado a todo mundo que tá aí no chat A gente só agradece de coração, obrigado mesmo a todo mundo que tá aí A bagunça aqui, cês tão vendo, né, ó Teve beats, mano Obrigado aí, beats, o que aconteceu? Go safe, thank you, man Obrigado, 40 beats Big shout Big shout Não, o Davi tocou, é autorizado? Porque às vezes o bagulho percebeu que não é autorizado Nossa, imagina, o CDJ trava J trava, não, essa não pode tocar, caralho Continuando aqui, Nenhum Session Live, Critical Dub, arregaçando, vai, chama Come on, older, head, head, rire Cause the sun had been shot down in the streets and dire Come on, older, head, head, rire Cause the sun had been shot down in the streets and dire Come on Come on Come on Come on Come on Come on How are you know me near me no cater When me come and dance and deliver them sweets Clap your hand and stamp your feet From the road, from the pavement, the wall and we meet In the east, in the south, you know, say, we no run up the mountain In the west, in the north, we no play like we dava When me come, just tell man, you know you can't test The best At full time, we big off, we with chess Yes A full time, we big off, we with chess Chess, 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 chess additions, Charity, chess, chess, chess And me again I see where you can pin it, let us see where you can bad O que você está fazendo? 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 Agora foi? O que você está fazendo? 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 Agora, vamos voir isso! O que você está fazendo? O que você está fazendo? janeiro, tem um pra fevereiro, um pra março, já programado. Tem uns EP, tem bastante coisa. Tem uns remix aí pra sair. É, távamos trabalhando, tô trabalhando quietinho lá. Tô trabalhando. Tem bastante coisa aí legal. Tem uns collabs vindo aí também. Esse ano, na verdade, deu pra aproveitar mais aí devido à pandemia e tal. Deu pra voltar pro estúdio com força total aí. Vamos ver 2021 aí como vai ser. Que as festas voltem, né, pra nós tocar esse tanto de tune aí que tem. Só na live a gente tá precisando ouvir os graves mesmo, né, pra dar aquela emoção. Mas, se Deus quiser, logo vai ter festa e vai tá todo mundo na bagunça aí. Peraí, eu tenho que falar um negócio. O cara da visão falar, o site www.davizão.com Da visão, da visão. Antes, eu preciso até falar. Tem muito... Oi! Tem muita gente assim, depois que a Fabi ganhou competition, blá, 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 blá. Todo mundo tá... Ah, Fabi, vai produzir e tudo mais. Um dos caras que tá muito no meu pé é o Davi. Cara, o Davi fica todo dia. E aí, Fabi? Fica da produção. Fica da produção. Vamos fazer tal coisa. Vamos fazer tal coisa. Vamos fazer tal coisa. E a gente fica trocando imagem de estúdio. Então, assim, é o Davi, o Marnel me enchendo de sample, o Dunk do outro lado também me cobrando. E... E ont... E ontem... E ont... Ah, eu vou até falar, né? Posso falar aqui? O Exile... A gente tá começando uma collab. Obrigado de nada. Vem, Davi. É... É isso, gente. É... É isso. Obrigado pelo convite. Valeu aí... Alô, alô. Som, som. Agora voltou. Mandar um big up aí pros meus brothers da 4Bs, DJ Tico e meu amiguinho, Molly. E é isso. Valeu. É isso. Essas foram as palavras de Davi. Critical dub. Sensacional, mano. Obrigado por ter vindo aí. É... É... O cara... É... Não. Mandou muito bem. Várias tunes dele aqui, remixes. Pô, fico feliz de receber você. de receber o Pedro. Tudo aqui. Ainda mais que vocês faziam o quê? 6, 7 meses vocês não se viram. Aliás, todo mundo. Muita gente. A gente se vê aqui que tudo se arrisca, né? Mas, enfim. Estamos aqui. Obrigado de verdade, tá? Obrigado aí de verdade mesmo. Volte sempre. Se quiser, já deixar marcado pra fazer os lançamentos aí com a gente. Tá marcado. Então, vai lançar. Então, faça. Tô indo tocar com nós aqui. É isso. Tá... Tá... Tá agendado. Deixa a canção tocando aqui pra eu mandar uns big up, mano. Mandar aqui. Ó, mandar um salve pra todo mundo que tá aí, ó. Alberto Maia, Alefonso, Artura, Tem, Cassia, Clayton, Reiner, Command, The Root, Crazy L, Diana, Nana, Dino, Manu, Alexis, Jam, M, Mr. Ready, News. Ah, Lembrando aí que sábado eu tô com a galera do Base Tardes. Pode crer, mano. Seu mesmo, esqueci. Jambo... É zoeira, é isso? Jambuzita. Jambuzita, um big up que eu tinha mandado aqui pelo Davi. Jambuzita. Deixa eu pegar aqui o Flyer. Galera, sábado não tem Base Tardes. Tá aqui, ó. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Então, vou dar uma sequência. Sábado tem Base Tardes das 2 da tarde até as 10 da noite comigo. Vou estar tocando às 5 horas da tarde no meu canal juntamente com Mark Groove, DJ News, Ground Breaks, quem mais, quem mais, quem mais? Nico e Elvis, ó, e o Raul. Toda uma galera pesada aí a partir das 2 horas da tarde até as 10 da noite. E domingo, aqui no DNB Edition tem Jan Sessions trazendo várias novidades aí. Jan, já que é lendário nas lives de muitos anos. Ó, Marcelo, pode crer, Marcelo Dub tá mandando várias bombinhas. Isso mesmo, Marcelo Dub teve aqui com a gente. DJ Tico também teve aqui com a gente. Foi muito legal. Mandou um super set da hora demais. Dando sequência DJ Rubens Lima, Fit Galo, SP, J. Willis, Júlio Cesar Leme, Lemon Joyce, Luca Rujo, Luciana Max, Lia Catarella, tem muita gente, só agradeço de coração. Olha, os caras são os regados. quinta-feira, DJs Pro Ellen, Elementes, vai estar representando lá DNB Session Live na DJs Pro Ellen também, bem legal. Fiquem ligados na nossa página do Instagram, arroba DNB Edition, que você vai ter todas as informações. Quinta-feira, Elementes, lá no DJs Pro Ellen. sábado eu vou estar com a galera do Beis Tardes, junto com o DJ News e toda a galera. Domingo, DJ Jan. O que eu ia falar? Nada? Então é isso. Obrigado a todo mundo que está aqui, que colou. Choco está aqui com a gente, Cássia está aqui, Vanessa está aqui, Level 2, Level 2, esposa está aqui também, minha esposa Vanessa está aqui, super beijo. Um beijo para a Neymar Sariel, pelo suporte, que está olhando com cara de brava, que quer encerrar o jogo ambiente. Cueva pelo suporte, Jubas, sensacional, estamos juntos sempre. DJ Chaves, Chaves, nossa. Pô, a Fabi chegou agora, e você me fode, não, mano? Eu só ia falar que todo domingo tem live do Alabaia, aí ele falou, Chaves, é verdade, todo domingo tem Alabaia, às 5 horas da tarde, não é? Não, 2 horas da tarde, 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, 3 horas da tarde, domingo, Alibi, depois Andrés, fiquem ligados, na página, a gente informa do NB Edition, arroba do NB Edition, muito obrigado, fiquem bem, obrigado a todo mundo, mais uma vez, se a gente está aqui, é culpa de vocês, e de vocês também, que aceitam nossos convites, loucão, de se arriscar e colar aqui, beleza? Obrigado, oficina DJ, Supra, S.M. Melas Artes, estamos juntos, abraço e um queijo, tchau. 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 Tchau.